Boa tarde a todos. Impossibilidade de estar aí neste momento por uma viagem a trabalho, gostaria de agradecer a presença do nosso governador Jorginho Melo e demais autoridades nessa inauguração do setor de Oncologia. Uma conquista histórica para a nossa cidade de Brusque e toda a região. Tenho muito orgulho em fazer parte da diretoria do nosso hospital, que batalhou por tantas conquistas nesses últimos anos, como a oncologia, a ortopedia, a bariátrica, aumento e reforma de leitos e novos equipamentos. Tudo isso só foi possível graças à união dos empresários de Brusque e toda a região, da equipe do hospital e o setor público, dos deputados, senadores e o nosso governador. Muito obrigado a todos os presentes e viva o Hospital de Zambuja. Um abraço do Véi da Vã.